ó Bom dia meus camaradas Bom dia! Como vocês tamn? É! Acordando pelo sábado Só um minuto PRIMEIIIIIIRL Vídeo de vlog Sejam bem-vindo, gente. Esse é o primeiro vídeo de vlog Tá bom, agora eu não sei o que eu falo nesse vídeo agora Seja homem Vou ter que ficar aí falando assim Se estão vendo aqui É, tá vendo? É o botão vermelho Sabe o que é? Se inscreva Tá vendo isso aqui? Isso aqui É o like Eu queria pegar Mas tudo bem, só se inscreva Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa seu joinha Produção, bota a intro Olha só quem chegou Se inscreva no meu canal É Josué Santos Tope de ára Ative o sininho É para ficar por dentro das novidades Chega! Beleza meus camarada, já estou indo ao Chega aí! Como é que eu sei que isso é? Sei lá Acho que é aqui SÃO PARA Arrua essa cadeira viu meu filho Minha mão não cansa não Vou colocar seu bicho Tá quebrado aí rapaz É rapaz O diazinha aí O MIRA Tá gravando já Eita que... AHAHAHA AHAHAHA Não Que merda Ó meus camaradas Hoje tá sol só que tá pelo menos sol Aqui também está chão Alô meu camarada Como é que tá seu dia? AHAHAHA Que? Bom né meus camaradinhas Brincaria né rapaz Minha língua Meio difícil cair nesse brinquedo aí Por que não tem mó Quebrar os brinquedos meus camarada Maramba véi Eu vou cair Doze segundos depois Tá bom gente 5 e 44 Aham Quase Eu sempre pareço assim Esperando o pão do sol aí Que coisa Oh no Quase que eu caio E aí meus camaradas Tá escurecendo agora Pão do sol que bonito Sai desse brinquedo aqui Bora lá ver o pão do sol Ó o pão do sol rapaz Nada a ver Essa câmera vai capturar Ó o pão do sol que bonito Rapazinha Bonitinho Vou distanciar um pouquinho Rapaz que bonita Ah agora sim repazinha Dá pra tirar foto Pronto já tire aí Agora eu vou pra casa Peixe a peixe a peixe 24 horas ouve 3 dias depois Sem fazer nada Não é, Josué? Caramba! E a caldinha de tedio, né meus camaradas? Oi, 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 oi Voltades de assistir o seriado O melhor de todos os tempos Farmer Um dos melhores que já tinha na minha vida Esqueci de comprar pão aqui Olha aí, aqui sozinho gostoso Tijama Mano, sem pão Cheguei Olha o que eu comprei Não fecha Scooby-Doo Aí meus camaradas Vou gostar Quanto dia tem uma vez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Misery O que é que pode ser? Nah Ah tá Bárbara Pera aí Oka, come aqui meu Eu não sei qual Hmm beijamos Posso até eu imitar Scooby-Doo? OU 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 IH Calchicha Eu to bom na gaga Hã? A gente pode MMM Hã? Burra Vou treinar só um pouquinho viu BOB BOB SPONJA EU PRECESO DO MEU MINHA BOLA Eu to bom na gaga não pessoal MINHA BOLA AMARELA MINHA BOLA QUADRADA BORA VAM Aqui é o João Frango Tá muito baixo MUITO Eu estou na praia Cadê você Cadu? Olhar meus camaradas Vem fazer uma recomendação Gostaria que vocês entrassem no servidor TELEFEST Com um dos melhores chats favoritos Convide seus amigos Deixe sempre sem limite no caso que não expire Copia o link e manda pra qualquer pessoa que você gola Não pode deixar o chat borrer viu TELEFEST Conheceu o novo servidor recomendado? Eu recomendo pra vocês Dá uma forcinha pra esse viu Link disponível na descrição Mantenha o respeito em primeiro lugar na regra sempre Ou se não quiser botar Será que vai tomar banho pra você? Enfim terminando esse vlog Vai deixando seu joinha Se inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhum dos vídeos Siga pelas redes de torcer Vai encerrar logo esse vídeo E... Falou... 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 Falou...